Amém do arco-íris, pode ser que alguém veja nos olhos o que eu não posso ouvir. Além do arco-íris, só eu sei que o amor poderá me dar tudo o que eu sei. Um dia a estrela vai brilhar e o céu vai virar realidade. Eu lembro o tempo que levar, eu sei que eu encontrei a serenicidade. Amém do arco-íris, pode ser que alguém veja nos olhos o que eu não posso ouvir. Amém do arco-íris. 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 O que é isso? O que é isso?